Oi meus amores como é que vocês estão? E o nosso tema de hoje é 3 filmes completamente intensos E eu tenho certeza que a maioria de vocês já assistiu esse filme, até porque muitos de vocês já recomendaram esse aqui pra gente Então, mas quem não assistiu, quando terminar o vídeo, claro, corre lá no Google, dá uma pesquisada Tem os 3 filmes inteiros aqui na internet de graça, então corre lá porque vale a pena Bora pros filmes? Primeiro filme, o nome já vai indicar alguma coisa, desejo do corpo Um dos filmes mais falado e pedido para ser colocado na lista por nossas escritas maravilhosas foi esse E sim, após assistir eu entendi perfeitamente porque queriam tanto que eu assistisse e recomendasse aqui Sobre o filme, é tenso, porém muito bom, a história é dramática e ok, as cenas entre as atrizes, o que foi aquilo? Alice trabalha como ghostwriter para um escritor famoso No entanto, desde que sofreu um acidente durante uma viagem a Malta, ela sofre de depressão e não consegue mais escrever Com o prazo da editora se aproximando, Alice decide voltar à cidade com o marido para tentar recuperar sua inspiração e entender o que aconteceu com ela no ano anterior Eis que chegando à casa de verão, ela conhece Sarah Uma jovem confiante que rapidamente vira sua amiga íntima Ao mesmo tempo que ocorre uma aproximação entre elas, um estranho também surge assombrando sua estadia naquele local Pessoal, sério, se você ainda não assistiu, vai lá e assiste e deixe um comentário aqui embaixo para eu saber o que vocês acharam Pelo amor de Deus Segundo filme, azul a cor mais quente Sem perder tempo, vamos direto falar sobre o filme A Dan é uma adolescente que enfrenta os desafios da chegada da maturidade Sua vida toma um rumo inesperado ao conhecer uma encantadora garota de cabelo azul, Emma Com certeza esse foi um dos filmes mais falados no mundo LGBT E não somente pela história de amor principal Mas excepcionalmente por ter cenas muito sensuais, sim, very hot A história é muito especial Até... Ocorrer a polêmica traição de Adele com carinha Em uma determinada festa Daí em diante, tudo começa a ficar tenso Uma traição para muitos é imperdoável Será que a Emma seria capaz de perdoar? E você aí, seria capaz de perdoar? Algumas pessoas que assistiram o filme falaram que é o risco de se relacionar com uma pessoa bissexual Eu particularmente não concordo Mas como sempre, quero ouvir a opinião de vocês E o terceiro, mas não menos importante do filme é Perfect Ender Um dos filmes mais comentados aqui no canal por vocês Finalmente, Barbara Niven A famosa Rebecca E Jessica Clarke A desejada Paris Tá aí um filme que sempre que postamos algo sobre as atrizes Vocês ficam aí do outro lado suspirando, né? Mas juro que as entendo O filme conta a história de Rebecca Uma mulher elegante, rica, mãe de três filhos crescidos e com um marido horrível Para completar a situação Ela nunca, eu digo nunca, durante toda a sua vida de casada teve um... Então, melhor vocês assistirem pra entender Mas como quem tem amiga tem tudo Suas amigas tentam ajudá-la Contratando uma garota de programa Paris Sim, a própria Paris é uma mulher excepcionalmente talentosa e linda da classe alta Esse encontro acaba mudando a vida de ambas E sinceramente, não só a delas Muita gente que assiste esse filme não consegue tirá-lo nunca mais da cabeça Mas o que esperar de um filme dirigido pela diretora e roteirista de Helena Antônio? Pra quem não sabe, nós fizemos um vídeo recente falando sobre esse filme Se tiver afim de ver ou rever esse vídeo, dá um clique aí no card acima Mais um filme que vale a pena assistir e prestar atenção em todos os detalhes Mas cuidado hein, apreciem com moderação Mas me responde aí, se você já assistiu Qual das duas é a sua preferida? Rebecca ou Paris? E você, tem algum filme que você considera também tenso, que você acha que deveria estar aqui nessa lista? Fala aí pra gente Lembrando que você que não é inscrito no canal, entra, vai lá e se inscreve Você que já é inscrito, deixa aquele like, tá bom? Então, beijão e até a próxima Tchau 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 Tchau